Fizemos a última viagem, foi lá no setão de beijar Foi eu e o cheiro mineiro, também foi o capatai Viajeou muitos dias, pra chegar em um fim Aonde passamos a noite, numa festa do divino A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido O Chico foi balear, por um homem desconhecido Larguei de comprar agonhada, mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico morrer Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa missão, que aqui nós dois era unido Quando eu em seus documentos, encorvou meu coração Vem saber que eu te dominei, é meu legítimo irmão Vem saber que eu te dominei, é meu legítimo irmão Para quê? Para? Para? Para?